Bom e boas pessoal do youtube sejam bem vindos para o mais novo vídeo aqui do canal do Nuno Fonseca Oficial E hoje vamos ver o que é? Temos o que é? Temos memes para ver ah pois temos memes E os memes dotados de evolução da minha página que eu faço memes que eu não quero Nem memes de ninguém de outra página Se não pois vim dizer aaaah Direito ao autor Direito ao autor Hoje vamos começar uma nova serie de memes de memes de memes de memes de memes de memes Moms E temos aqui a nossa página de memes Vamos lá E depois vamos ver Morre e namorar o bicho Morre e namorar o bicho O que é que estamos a dizer aqui? Que foi um ser humano a dizer para o coronavírus morrer E será que vai morrer? Ou será que existiu? Ok? Não é por maldade que eu estou a falar nisso Não é por maldade que eu estou a falar nisso Será que existiu o coronavírus? Será que inventaram isso? Hahahaha 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 Assim Está na legenda No caralho Depois Depois comentaram assim Hãh Uma cabra Até as cabras usam máscaras Perante o coronavírus Ah já está uma situação que é Um animal Um animal que Teve com o covid Dezenove Dezenove Uma brincadeira Teve com o covid-19 Um animal que Uma gatinha Acho que foi o único animal Que teve Que o saiba Até agora Que teve com o Coronavírus Dezenove Que é dezenove Que ele só tem a Idade dezenove A nacionalidade de China De status social Pegando todo mundo Né Pegando todo mundo De status social Então vamos a isso Mais a frente Hãh Nina Este like Não foi assim Tão grande Também gostei Pois além Só propor Nina Tem medo Dos da Visão E por isso Vem ao psicólogo Psicólogo Olá Nina Quero cuidar de ti Nina Psicólogo Violador Só pode ser Psicólogo Violador Psicólogo É tipo PC Siqueira Ai meu Deus Tipo PC Siqueira Tipo Felipe Neto Também viola as pessoas Violam O pessoal dos meninos De 12 anos Tentarem comprar os produtos Oh Né Depois aqui Ai esta 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 vou tomar Um cancelamento Financeiro Que vocês vão ver Esta vou Depois Houve Crianças De 12 anos Não é Comentarem aqui Não é Para mexer Eu disse assim Na legenda Ele sim Ou ele não Em Portugal Não é muito diferente Não é? Em Portugal Não é muito diferente Porque estamos corruptos Em Portugal É isso que eu queria me referir A essa coisa Depois dizia assim Na legenda Mito 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 O Bolsonaro está errado! O Bolsonaro está errado! E depois dizem Jesus! Traigo da prata! Vai para o Senhor de Cuba! Defensor de boa... Não sei o que dizem De vandalismo! Não sei o que é que diz O Nintendo das vezes das leiras Realmente tem que ser estudado para nada Depois vamos ver outro Para mim Ah! Para mim Arrombar um cofre Eu preciso de algumas bananas Do diamante e você De algumas leituras bananas Ai meu Deus! Isto é muito o que se refere ao curso Ao curso, não é? Ah! Este foi o que eu mais adorei Foi o que teve uma Assim uma das grandes quantidades likes Foi assim, você precisa andar a me torcer E parar com essas verdadeiras Bobagens Depois proporcionou aqui Uma... Um dia, hoje não! Um dia, hoje não! Que é muito referencia a mim Que diz o seguinte Ah! Depois aqui! Colapso brasileiro! Colapso brasileiro! Colapso brasileiro! Colapso democracia brasileiro! Está acima! Depois está abaixo! Isso para não ter muita ditadura! Isso para não ter muita ditadura! Foi o que aconteceu com Portugal! Está acima! Vai descendo! A escada vai descendo! A escada vai descendo! A escada vai descendo! Não saíram! Os votos são manipulados! Depois apareceu aqui! Depois apareceu aqui! 80% que eu tenho aqui a prova De 80% para sim E 20% para não! Mas alguma vez Acho que os votos do BBB São manipulados! São trocados! São isto! São aquilo! E fuck you bitch! São mesmo trocados! E porque a Trader não ficou! E a Trader é uma das mais adiadas da casa! E pelo público português também! É um choque da canal! E o BBB não quer deixar sair ela também! Senão depois vão ficar moscas mortas! Lá no BBB 20 de Portugal! Na TVI! E é isso! Não é? BBB 20 de Portugal! Eu sei que é! Vamos à próxima! Morreram 430 mortos! Mortos nas estradas portuguesas! Nem mortos está aqui! Estou perdendo a legenda! Estou quase 100 likes! Opa! Vim de lá! Dar um like ali! Aqui nesta mesma! Para eu ficar com 100 likes! Ah não! Tenho 100 likes! Tenho 99! Mas tem ali 100! É! 430 mortos! E pelo Covid-19? Ah! Mas isso foi no global durante um ano! Pois! Pelo Covid-19! Foi em 1560! Que morreram! Tualtos! 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 Contra o Bolsonaro! E depois disse assim! Depois disse assim! Na legenda! Brasileiros! Ah! Falta saber escrever! Depois eu sou o Landraman Games! Que é um parceiro aqui do canal! Dizendo assim! Ah! Às vezes tenho vergonha de estar nesse país! O que é verdade! O que é totalmente verdade! Não discordam! Se é brasileiro! É foda! Não é foda! Se é Portugal! O que nós ficamos com o outro todo! Ainda é mais foda! Que o Brasil! Entendam? Depois disse assim! Um só que não é o cauto! E depois aqui! Um vídeo! Oh! 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 Minha garganta aqui! Oh! Oh! Aqui o que não é o cauto! Oh! O que não é o cauto! Mais um caso! Que deu para falar nos Estados Unidos museus! Que nem sequer vou comentar! Não é? Depois disse assim!